Música No domingo, o Acreano decidiu voltar ao horário antigo, ou seja, duas horas a menos em relação a Brasília. O resultado do referendo foi comemorado pelo deputado federal do PMDB, Flaviano Melo. O parlamentar foi autor da proposta para a realização do referendo. O deputado Flaviano Melo é o que se pode chamar de herói da resistência. É o responsável pela reestruturação do PMDB. O partido que já foi o maior do país, hoje tem quatro prefeitos, um vice em Feijó, 25 vereadores, além de dois deputados estaduais. Autor da proposta para a realização do referendo sobre a mudança do horário local, Flaviano se disse satisfeito com o resultado. Convocou-se o povo, numa atitude democrática, e o povo foi lá e disse o que queria. Não concorda quanto ao horário. Se houvesse sido feito um plebiscito antes da lei, antes de mudar o horário, isso tudo teria sido evitado. Eu acho que a turma tem que aprender que a democracia é para ser usada, utilizar, exercida. Flaviano afirmou ainda que irá lutar para manter a unidade da oposição que obteve bons resultados neste pleito. Segundo ele, embora o PMDB esteja no governo com o vice-presidente Michel Temer, no Acre continua oposição. Que recado as urnas deixam, não só para a situação, mas também para a oposição, para os próximos pleitos. Olha, eu acho que o governo tem que rever. Tem que rever porque não dá mais para viver sem emprego, não dá mais para viver sem segurança, não dá mais para viver com a saúde no nível que está. Então, e nem dá mais para o povo do campo não ter como trabalhar. Então, ou se muda isso, ou o povo vai continuar dizendo nas urnas que quer a oposição. Legenda Adriana Zanotto